A KZ completou 10 anos de vida, de vendas de fones de ouvido, e pra comemorar, o que você acha que ela fez? Fez um bolo? Uma festa? Nada disso. Ela lançou mais um fone, olha só, que original. O KZ ESX é um fone que vem pra representar a história da marca. Seus 10 anos vendendo fones e fazendo um bom trabalho. Pra mim, a KZ tem um papel importantíssimo no cenário audiofile do mundo inteiro. Abrindo portas, abrindo experiências, e tornando essa ponte que existia no hobby, entre fones de qualidade e preço caro, muito mais fácil de transpor. Isso porque a marca foi a primeira a trazer fones de muita qualidade, com tecnologias novas, também fones híbridos, e apresentar tudo isso pra galera num preço muito razoável, extremamente barato, na verdade. Entendam bem, eu não tô aqui sendo patrocinado nem nada disso, tá? Eu tô falando de uma experiência que eu tive. Eu tive a minha primeira experiência com um fone in-ear da KZ. E dali pra frente eu me apaixonei por fones desse tipo e desse modelo. E testar vários tipos de fones de várias marcas é muito interessante. Mas eu sempre tive esse apreço de trazer os fones da KZ. Eu sempre que saía algum fone novo, eu comprava pra poder avaliar. Tem fones ruins, tem fones muito bons, fones medianos. Então o SX pra mim é um fone que veio tentar trazer, fazer a marca reconectar o seu padrão de lançamento e qualidade de fones de ouvido ao padrão que ganhou o Globo aí, que são fones muito bons e com preço razoável. Ele basicamente é um fone que faz baixo custo com nível bastante elevado. Hoje ele custa algo em torno de 100, 120 reais e depois da vinheta eu falo tudo sobre ele pra você. Salve, visores de caixas, tudo beleza? Eu sou o Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR, seja muito bem-vindo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já clica no botão inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nada. Siga o Cut lá no Instagram também e se você gosta muito do meu trabalho aqui no YouTube e considere se tornar um membro do canal, tá aqui embaixo o botão também. Enfim, bora pro unboxing. A caixa segue o mesmo tamanho de sempre, com uma bela arte na frente contendo foto e informações dos fones e sobre a universidade. da marca. Nas laterais temos informações sobre o cabo, que pode ser comprado com microfone ou sem. E atrás temos informações técnicas. Abrindo a caixa temos os fones nesse berço de espuma e essa tampa transparente protegendo tudo. E temos quase a mesma apresentação de sempre, não fosse essa moeda que temos aqui no centro. É uma moeda comemorativa, ela é de metal e tem em uma face o número 10 que simboliza a primeira década da marca e atrás do numeral temos uma onda sonora e isso ficou bem legal. E na outra face, a logo da marca e o site. Embaixo desse berço temos mais dois pares de airtips. São daquelas brancas que tem um desenho estrela e são muito finas. Apesar de que pra mim elas funcionam muito bem, vedam muito bem, não tive problema nenhum, muita gente reclama em relação justamente à vedação, tá? Dizem que ela não é muito boa. Então, poderia ser um pouquinho melhor, poderia ser aquelas estrelas que são um pouquinho mais grossas, né? Mas é essa mais simples. É um airtip bem simples. Temos também o manual de instruções. Um cartão comemorativo da marca, chamando você que gosta da marca a começar os próximos 10 anos com ela. E temos também o cabo. É aquele já conhecido cabo de duas linhas e quatro vias banhada prata. É um bom cabo com caimento ok. Não embola fácil durante o uso, mas no armazenamento tem a tendência de se emaranhar bastante. Plate de interface, divisor e plate do conector são de plástico. E temos também o mod da curva das orelhas. Os fones são muito bonitos e bem feitos. Claramente dá pra ver que nesse fone o trabalho de acabamento foi refinado. É superior aos fones que a marca lança, no mesmo padrão de preço ali, tá? Até na verdade é parecido com os top de linha da marca, tá? Em questão de acabamento. Muito bom mesmo. O corpo é de resina e todo transparente, dando pra ver o driver dentro dele. A ponteira é de resina também, com filtro e tecido. Temos apenas um furo na parte de baixo dos fones que serve para a ventilação do driver. O faceplate é dividido em duas partes. Uma prata que faz o encaixe com o corpo e outra que comporta o acabamento do faceplate. Ambas em metal e muito bem feitas. Muito bem feitas mesmo. Na lateral temos a interface de dois pinos de 0.78mm ou tipo C da caseira. Temos também na lateral, porém mais pra parte de cima, algumas janelas que são vazadas e servem de alívio também para o driver. O faceplate é simplesmente lindo, com partes pratas e entre elas umas linhas azuis. Ficou top demais. Essas linhas representam as linhas dos gráficos de curvas de frequências. Realmente é um acabamento muito bom. O formato dele é o padrão universal, que a marca vem trabalhando bem e oferece um ótimo encaixe e é muito confortável. A vedação também é ótima e mesmo ele tendo aquelas janelas, aquelas aberturas na parte de cima, nós não temos a entrada de muitos ruídos aqui. Você não consegue perceber isso, tá? Então a vedação é muito boa. Dentro deles nós temos apenas um driver dinâmico por lado. É um driver de 12mm super dinâmico, segundo a marca. Dentro dos fones nós temos uma estrutura interna de resina que forma um duto para levar esse som desde a saída do driver até a ponteira. Há um primeiro momento eu tive aquele impacto, aquele susto, igual eu tive com o CCACRA, com o KZDX, onde você coloca o fone, para e pensa. Meu, não é possível que isso aqui custa só 100 reais. Na verdade, só de pegar os fones nas mãos, você tem essa impressão. É um fone que é muito mais bem acabado, tem um refinamento legal e realmente não parece que é baratinho. A sonoridade é muito boa e é um fone que é bastante sensível, então nós vamos ter bastante volume, ele vai tocar muito fácil em qualquer smartphone, tá? Nós ainda temos uma assinatura que é bastante energética, tá? Segue ali mais ou menos uma linha da KZ, porém sem nada muito fora da curva, sem muitos extremos, ou para cima ou para baixo. Os subs são ótimos, tá? Com uma ótima extensão, bastante punch, é uma pegada legal demais, você consegue realmente sentir os seus tímpanos vibrarem, tá? Então nós temos muita presença nessa faixa de frequência. Os graves seguem na mesma onda, são muito fortes também, com um ótimo impacto, tá? Tem um punch que é muito legal, realmente impactante. E aí nós temos também uma boa textura e extensão também, tá? Consegue tocar bastante na faixa de frequência dele. Me lembra bastante os graves que nós temos no TFZ número 3, tá? Que para mim até hoje é o fone com melhores graves que eu já testei. Nós temos um leve sangramento também desses graves para os médios, isso dependendo muito da música que você escuta, tá? Esses médios ficam um pouquinho atrás dos graves, para mim, no lugar correto, no lugar certo. E são ótimos médios, trazendo uma naturalidade para os fones e isso ajuda a dar uma equilibrada nessa energia, tá? Nessa potência que a gente tem na entrega dessa... São ótimos médios e como eles estão um pouquinho mais recuados, ajudam a dar uma equilibrada nessa assinatura sonora que é um pouco energética, né? E também temos uma ótima extensão, assim como nos graves, tá? Ele toca nos extremos, toca desde médio agudos muito bons até médio graves, mostrando cada detalhe do som. É realmente muito bom. Os agudos dão um brilho, um acabamento muito bom. Eles trazem essa energia mais para cima. Projetam as vozes masculinas, femininas e instrumentos um pouquinho mais para frente ali, dando um detalhamento incrível. E é muito interessante a maneira como esse fone projeta as vozes para dentro da nossa cabeça, tá? Aliado ao conforto que ele oferece, muitas vezes eu estou escutando de olhos fechados e dá a impressão que eu nem estou de fone de ouvido. Parece que eu faço parte daquele ambiente ali, o som está tocando muito naturalmente. E assim como nos graves e médios, nós temos também uma ótima extensão nos agudos aqui. É um fone em V, muito bem afinado, tá? E com equilíbrio tonal muito bem definido. A divisão de frequências é muito boa e tem um detalhamento acima da média. Também esse driver consegue realmente emular ali os fones híbridos da marca. Então ele lembra um fone que tem tanto o driver dinâmico quanto a armadura balanceada no quesito de divisão e definição. E pasmem, ele soa tão bem quanto um KZS-SX, na minha opinião. E em alguns momentos soa até melhor. Então, dependendo do momento da música ali, eu gosto até mais deles do que dos SX. A divisão, como eu falei, é muito boa e é interessante porque ele toca todos os estilos musicais de maneira muito boa. Claro que não dá pra generalizar tudo, mas dos que eu testei, vai muito bem assim. Eu testo um pouco de tudo, enrola muito legal. O palco sonoro também é bem legal, tá? Não é o mais amplo, mas também é legal. Não é algo que toca muito perto, é mediano ali, mas te dá uma sensação de tridimensionalidade muito boa. Olha só, a KZ acertou em cheio com esse fone de ouvido. É melhor que o CCA CRA? Com certeza, tá? Podemos dizer que ele é uma evolução do CRA. Então, o CRA mais extenso, com mais extensão, com mais definição, com driver mais refinado. É melhor então que os SX, S10 Pro? Olha só, na minha opinião, pra mim, tá? E olha, eu adoro os SX. Eu gostei mais do SX em várias situações, em um contexto geral. Falando do som, da sonoridade em si. Então, eu recomendo esse fone de ouvido sem nenhum medo, tá? Realmente foi um belo de um presente de 10 anos da KZ. É isso aí, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira comprar esse fone de ouvido. Mais uma vez, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e tchau.